Madrugada desta terça-feira, o proprietário da empresa CIMAG, Implementos Agrícolas, Norberto Dias, recebe a informação através do telefone. Sua empresa está em chamas. Era de manhã, eu costumo normalmente, todo dia levantar em torno de 5 horas da manhã, né? Foi quando eu tive, através do telefone, uma ligação dizendo que estava pegando fogo na empresa. Vim imediatamente para cá, o bombeiro já estava chegando também, em torno de 5h20, 5h40, a gente já estava correndo atrás do prejuízo, vamos dizer assim aqui. Apesar do local ser bem fechado, as chamas eram vistas da rua, o fogo consumindo anos de trabalho e luta. Dois caminhões do corpo de bombeiros, cinco caminhões-bombas de empresas, prefeitura e usinas. A maior dificuldade era o acesso ao local do principal foco do fogo. Um portão teve que ser arrombado e na parede um buraco foi feito. Trabalho do corpo de bombeiros e ajuda de voluntários. Olha, nós chegamos aqui no local por volta de umas 5h10 da manhã. Encontramos aí o barracão totalmente tomado aí pelas chamas, né? Tivemos certa dificuldade aí para adentrar ao barracão, né? Porque bem, muito bem, a estrutura muito bem firme, muito bem protegida, né? Tivemos que arrombar a parede, arrombar as portas de ferro, né? Mas estava totalmente envolvida pela chama. Agora, não deu para perceber de onde começou o fogo no momento que vocês chegaram, né? Porque as chamas já eram muito grandes. É, não tem como a gente afirmar, né? Totalmente envolvida pela chama, fica difícil de você afirmar. É só depois aí de uma análise técnica aí, de uma perícia, né? Mais apurada para saber aí a origem do incêndio. Foi grande a quantidade de água utilizada para combater o incêndio. Caminhões e homens se revezam no combate às chamas. Um incêndio que, segundo o proprietário, começou no portão de ferro, onde estavam o caminhão e trator. Imagens das câmeras de monitoramento deverão ajudar a polícia e proprietário no que diz respeito à origem do incêndio, que, segundo Norberto, pode ser criminoso. Começou pelo portão lateral, na parte de cima ali, né? Aparentemente, num caminhão que estava na parte interna. A gente não pode julgar se sim ou se não, dar essa impressão que foi alguma coisa vinda da área externa, ou seja, alguma coisa criminosa aí. Que a gente tem que avaliar, inclusive pelas câmeras que a gente tem aí, né? Você teve algum problema, né, com furto em uma caminhonete sua que estava aqui fora, o material que estava em cima da caminhonete, né? Você acha que pode ter alguma ligação, Gil? Tive, eu acho que sim. A gente não pode julgar ninguém, não, mas eu preciso avaliar. Principalmente pelo histórico do indivíduo, inclusive, que ficou em liberdade. Dois caminhões autobombas do Corpo de Bombeiros, pelo menos mais cinco caminhões-bombas de usinas e outras empresas estiveram no combate ao incêndio. Quando o incêndio foi contido, o cenário que se viu foi de total destruição. Um prejuízo, pelo menos por hora, incalculável. Ah, não dá, é grande, porque, veja bem, eu perdi aí máquinas montadas, pulverizador montado, peças, as peças minhas, tudo base de plástico e madeira, enfim, coisas que, o que é ferro, pelo calor ele vem retorcer tudo, então, praticamente, o que está aí dentro está tudo perdido. Com exceção de alguma máquina, no caso, um torno, uma fresa, que a gente pode recuperar uma parte deles ainda. Com a alta temperatura, a preocupação é com a estrutura do local. Já foi acionado o pessoal da Defesa Civil, o pessoal está vindo aí, junto com a parte de engenharia, para saber até que ponto, né, que a estrutura foi abalada.